Em menos de 30 dias, 5 mortes aconteceram no trânsito de Itaituba. Imprudência nas ruas por parte de motorista de carros e motos. São vistas constantemente. O diretor do Contrim falou que vai começar uma fiscalização para punir quem conduz veículo de forma irregular. Foi necessário fazer uma reunião entre os agentes de trânsito e aqui comigo porque nós juntos decidimos ontem fazer um trabalho mais prolongado porque nós sentimos a necessidade de poder fazer esse trabalho porque nós achamos e temos a certeza do crescimento do índice de acidente de trânsito da nossa cidade. Portanto, eles são uma parte fundamental nessa fiscalização. Todos entenderam da necessidade de fazer esse trabalho de intensificação e nós estamos prontos para fazer esse trabalho. Essa semana nós vamos começar a fazer esse serviço. E eu volto a dizer, as pessoas que circulam na rua, esses pais de aluno que vai para o colégio com duas, três crianças sem capacete, procurem se vigiar porque nós vamos fazer o trabalho e se nós pegarmos, nós vamos fazer a pressão do veículo, fazer as multas, fazer as penalidades que estão no Código de Trânsito. Eu fiz um documento para o diretor gerente do DETRAN, pedindo o apoio do DETRAN e também para a Polícia Militar e juntos nós vamos fazer esse trabalho de fiscalização. A pessoa que andar sem documento, andar com documento atrasado, sem habilitação, sem capacete, empinando moto, essas pessoas, principalmente esses que empinam moto na rua, é melhor desistir porque nós vamos levar ele até o Ministério Público, vamos fazer a denúncia, apresentar na delegacia e fazer a denúncia. Essas pessoas que estão conduzindo veículos de menor de idade, nós vamos apresentar na delegacia ele e chamar o pai dele e apresentar no Ministério Público, porque se as famílias não nos ajudar, não adianta reclamar para quem? Porque quando a pessoa acontece um acidente, quebra uma perna, bate a cabeça, o que que acontece? Aumenta a despesa na Secretaria de Saúde para mandar essas pessoas para fora. Ou seja, se as famílias nos ajudar, não vai ter essa despesa, com esse dinheiro vão ter mais remédio, mais médico especialista na nossa cidade, nós vamos fazer uma economia para melhorar o nível de vida do nosso povo de Itaituba. 90% dos acidentes que acontecem em Itaituba são pessoas de menor, que andam conduzindo veículos, outros que não são habilitados e que os pais ou o dono do veículo dão esse veículo para as pessoas circularem nas vias públicas de Itaituba. E nós vamos procurar essas pessoas que estão fazendo isso. Eu peço aqui que todo o povo de Itaituba, a partir de hoje, ele denuncie, tire uma foto, mande aqui para a Contri, para a gente poder denunciar, ir atrás, registrar uma ocorrência na delegacia, se possível encaminhar para o Ministério Público, para todas as áreas de segurança, tomarem conhecimento do que está acontecendo em Itaituba. Aqui é uma cidade que nós escolhemos para morar, porque gostamos de Itaituba. E aqui tem pessoas civilizadas, que querem o bem desse município. Por isso, nós estamos pedindo o apoio de toda a sociedade. Os órgãos de trânsito do município de Itaituba, Detran e Contrim, vão atuar com mais rigidez pelas ruas do município, para coibir quem trafega de forma irregular pelas ruas da cidade. Uma capacitação para agentes do Detran está acontecendo em Belém. O gerente regional do Detran de Itaituba, Zedequias Melo, diz que quando todos retornarem, vão fazer grandes operações com o Contrim, a Polícia Militar e, se possível, o Ministério Público. Nossos agentes estão chegando dia 23, aproximadamente, do dia 23 ao dia 25, eles já estão aqui em nossa cidade. Então, a margem de que é a chefe de operações de trânsito, ela já está programando uma operação para a chegada deles. A gente já fazer uma mega operação, não só agora na chegada, mas para a gente manter os agentes e uma operação contínua na cidade de Itaituba, em conjunto, claro, com o Contrim e com a Polícia Militar. É para poder ver se a gente consegue inibir o índice de acidente, inibir os vândalos que estão nas ruas da cidade, brincando no trânsito de Itaituba. É interessante se ter o Ministério Público, a parte jurídica, é muito interessante se ter no meio para nos dar o apoio, porque nem sempre o agente de trânsito pode decidir tudo no trânsito. Ele faz ali a fiscalização, a punição, mas tem certas situações que você precisa, sim, do apoio jurídico do pessoal do Ministério Público. É muito bom que o Ministério Público se coloque, se posicione a favor da vida, a favor do trânsito, para fazer as cobranças e a fiscalização também, cobrar dos órgãos de trânsito, não só órgãos de trânsito em Itaituba, mas órgãos de trânsito do Estado, para que eles, quanto o Ministério Público, cobrar do Estado, para que o Estado consiga fazer concurso, para aumentar o nosso efetivo, para que a gente tenha mais pessoas aqui no nosso município para prestar um melhor serviço na nossa cidade. Sabemos que 15 pessoas, 15 agentes de trânsito, não é o suficiente para prestar um serviço de excelente qualidade no município tamanho do nosso. Nós temos aí aproximadamente 40 mil veículos, e numa cidade de mais de 120 mil habitantes, nós termos apenas 15 agentes de trânsito não é suficiente. Então o Ministério Público se manifestando, fazendo essa manifestação, essa solicitação para o Estado, com certeza vai ser mais ouvido do que a própria instituição Detran Itaituba fazendo para o Estado.